Oi pessoal, muito boa tarde. A gente começa o Esporte D de hoje com duas notícias quentes do Mogi Basquete. A boa é que o pivô Fabião não vai precisar de cirurgia no joelho que fraturou no jogo contra o Suzano. Ele vai fazer o tratamento apenas com fisioterapia e deve estar recuperado em até quatro meses. Já o armador Christian Cortez está fora do restante da temporada. A lesão no tendão calcânio esquerdo é grave e ele volta no fim desse mês para a Argentina, onde vai fazer o tratamento que pode durar seis meses. Amanhã a gente dá mais detalhes dessas notícias do Mogi Basquete.